Eu vou, eu vou pelo Brasil de norte a sul Mas eu não sou o famoso barba azul Eu vou, eu vou pelo Brasil de norte a sul Mas eu não sou o famoso barba azul Vou rever minhas garotas, a saudade me apertou Tenho loiras e mulatas, moreninhas e de cor Elisete no Amazonas, Teresinha no Pará Vou no Acre ver Amélia e Dulcinea no Amapá Eu namorei no Piauí, no Maranhão, no Ceará Mas não quero confusão, eu preciso me casar Não esqueço a baianinha, iaia do meu salvador No Rio Grande do Norte, eu samei com rosa flor Eu vou, eu vou pelo Brasil de norte a sul Mas eu não sou o famoso barba azul Eu vou, eu vou pelo Brasil de norte a sul Mas eu não sou o famoso barba azul Paraíba, Alagoas, Pernambuco e Goiás As lembranças são tão boas que não esqueço jamais Mato Grosso, Espírito Santo, Sergipe e Niterói Brasília me dá saudades, que me dói, me dói, me dói Lá em Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais Três amores, três meninas bonitas, até demais No Rio Grande do Sul, Paraná e Guanabara Onde estará a companheira para um índio pau de arara Eu vou, eu vou pelo Brasil de norte a sul Mas eu não sou o famoso barba azul Mas eu vou, eu vou pelo Brasil de norte a sul Mas eu não sou o famoso barba azul Eu vou, eu vou pelo Brasil de norte a sul Mas eu não sou o famoso barba azul Eu vou, eu vou pelo Brasil de norte a sul Mas eu não sou o famoso barba azul